Vamos lá, vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 Música Música E se ele me lua seu olhar, Mas o dano é bom de mim. E vou correr na chuva de casa, Som de um dia Som de um dia Som de um dia Vão dar um Opa, vem e só Vem em seu sangue Vem em seu sangue Vem em seu sangue Vem em seu sangue Amém. Amém. Amém.